Política não é uma arte solitária. Nós vamos somar esforços para a reconstrução do nosso país. Duas forças que têm princípios iguais podem se juntar na hora que o momento é de interesse do povo brasileiro. A esperança está viva. O clima é de direta já. Uma reedição da histórica luta da classe trabalhadora, dos movimentos trabalhistas sociais, partidos políticos e setores progressistas da sociedade civil que lutaram pela volta à democracia e às eleições diretas no Brasil no início dos anos de 1980, movimento que levou ao fim da trágica experiência de 21 anos de ditadura militar no país. Para isto, Lula reunirá políticos, empresários, sindicalistas, movimentos sociais populares e setores progressistas da sociedade civil, preocupados com a reconstrução econômica social, política e moral da sociedade brasileira, ameaçada que está pela extrema direita revolucionária. De acordo com o jornalista Kennedy Alicá, do Portal Uol, estarão presentes no ato. Geraldo Alicá, Lula e lideranças do PT, do PSB, do PCdoB, do Solidariedade, do PSOL, do PV, rede, centrais sindicais, movimentos sociais e outras personalidades. No lançamento da pré-candidatura neste sábado, 7 de maio, ocorrerá no Expo Centro Norte, em São Paulo. Haverá pronunciamento do ex-governador Geraldo Alcá e de Lula, além da participação dos presidentes e lideranças do PT, PSB, do PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e rede, além de personalidades progressistas e dos movimentos sindicais e sociais. Segundo o Kennedy Alicá, do Uol, o lançamento pretende reeditar o clima de direta já e de frente ampla que ocorreu no Brasil em 1984 e 1985, quando acabou a ditadura militar de 64. Lula fará uma espécie de manifesto ao Brasil, falando em reconstrução do União Nacional, a exemplo do que aconteceu na redemocratização, quando adversários se aliaram para derrotar a ditadura. Os discursos em caráter de manifesto da nação abordarão o cenário de dificuldade que o próximo governo enfrentará devido à destruição de políticas públicas da administração de Jair Bolsonaro. A economia, com foco ainda a vida para os mais pobres, terá lugar de destaque nas falas de Lula e Alckmin. A ideia é tratar as falas de sábado como um pronunciamento ao país, elencando pontos de um futuro programa de mundo. A chapa Lula e Alckmin será anunciada como pré-candidatura com respeito à legislação eleitoral. O ato que iniciará às 10h da manhã terá 4 mil convidados, entre políticos em geral, pré-candidatos nos estados, artistas, empresários, sindicalistas e representantes da sociedade brasileira. A chapa apresentada é a única até o momento da corrida eleitoral para 2022, na qual o candidato a presidente apresenta também o candidato a vice. É também a maior coligação de partidos. São sete agremiações ao todo. É a hora do Brasil voltar ao cenário mundial com a grandeza que lhe caracteriza. É a hora também da reconstrução das instituições democráticas e da qualidade de vida do povo brasileiro. Por isto, amanhã, 7 de maio, a partir das 10h da manhã, estaremos neste canal, transmitindo ao vivo o lançamento da pré-campanha da chapa Lula Alckmin. Acompanhe conosco, aqui no Chaves Político, com o comentário deste que vos fala, juntamente com o companheiro Ivan Martins. Vamos à luta!